TECKING REVOLUTION TECKING REVOLUTION SEI QUE VOCÊ CARA TECKING REVOLUTION MUCHO TECKING REVOLUTION TECKING REVOLUTION TECKING REVOLUTION TEMPAS 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 mas a movimentação do casaco é muito rápido pra andar pra frente, cara. Procede a dar um 10 hit. Olha eu fazendo merda. Peguei. Não! Não! Milagre! Uff! Eu já pego o pernés bom! O que faz isso antes da roda? dá pra jogar a fazer o estilo de agonha não sabia dessa porra agora matei, briga boa cara deixa eu terminar a gravação aqui